Ojejejeje 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 Alto, baby Vai dar certo A tua presença, amor Pra mim já é muito Entenda, amor, que eu não quero nada em troca Acredita, amor, a tua presença conta Esqueça os problemas bem do lado Vamos só nos amar A vida é uma festa, meu amor Vamos só viver Esqueça os problemas, meu amor Vamos só nos amar A vida é uma drena Meu amor Vamos só conviver Quero que seas minha Todos os dias Quero que seas minha A toda hora Se hoje não deu Amanhã dará certo A tua presença, amor Pra mim já é muito Eu nunca imaginei E ter uma mulher Como tu Linda e perfeita O meu mundo O mundo é só teu Te amo, oh baby Para sempre Te amo, oh baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Quero que seas minha Quero que seas minha Todos os dias Quero que seas minha A toda hora Se hoje não deu Amanhã dará certo A tua presença, amor Pra mim já é muito Pra mim já é muito Tchau 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 Tchau